Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega de medalha Tiradentes ao senhor Otávio Raja Gabaglia Moreira Pena, cuja comenda é da minha iniciativa com coautoria do presidente e deputado estadual André Siciliano. Solicito ao cerimonial que conduz o homenageado até a mesa de honra. Aplausos 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 Solicito também a presença e o convite para compor a mesa de honra do senhor Luiz Fernando Gabaglia Pena, advogado, amigo do homenageado. Aplausos 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 O Vino Ipiranga 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 Gustavo Smith, não só pela homenagem ao nosso querido Otávio Raja Gabalha, mas pela condução que ele tem feito de seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa, tanto à frente da Comissão de Saneamento quanto de Meio Ambiente, e que ele deu um sentido bastante forte para isso. Parabéns, deputado. E, com relação ao Otávio, amigo aí, não sei, Otávio, acho que vai aí uns 30 anos, pelo menos. Vamos ficar em 30, então, para a gente ficar melhor, né? Então, é isso. O Otavinho, como todos conhecem, eu colocaria um adjetivo para ele, que é a generosidade. É um camarada, assim, de uma extrema generosidade com tudo. Tudo que ele faz, os projetos dele são generosos, a participação dele com a cidade, a relação é de uma generosidade, assim, extrema. E não poderia deixar também de ser com a questão do meio ambiente, que o Otávio, ele é muito ligado também nessa questão. Pode ver que a arquitetura dele, né? Se a gente for no entorno, no entorno não, no município, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, não vou me alongar, em Brasil, mas você não vê Buzes num prédio, porque ele lutou muito, né? Quando ele foi vereador, ele lutou muito lá pelo terceiro distrito, na ocasião, o terceiro distrito de Cabo Frio. Ele lutou muito para preservar aquela região, né? Que hoje, que depois se tornou, se emancipou de Cabo Frio e virou Buzes. Também foi um trabalho que o Otávio fez. Então, você não tem ali prédios, você não tem uma agressão, você tem realmente uma preservação, uma integração muito grande, né? Das construções com o ambiente. É tudo, assim, muito integrado. Logicamente que é uma dificuldade muito grande, foi uma dificuldade muito grande para o Otávio conseguir isso. Eu acho que até valeu um apelido que carinhosamente todos chamavam lá em Buzes, que era o xerife de Buzes. O Otávio era o xerife de Buzes, porque cada construção que se começava em Buzes, o Otávinho estava lá. Não, não vai fazer assim, não, não vai fazer desse jeito. Tem até um hotel simbólico que, no centro da cidade, que eles iam construir um prédio. E o Otávio foi lá e fez valer que não, que não vai ser prédio, vai ser uma construção. E interagiu com os proprietários e houve essa condição. E eu tive a oportunidade, o privilégio de suceder o Otávio na recém-criada, na ocasião, a Secretaria de Meio Ambiente. O Otávio trabalhava no governo e ele acumulava a Secretaria de Urbanismo e a Secretaria de Meio Ambiente. E, num dado momento, o Otávio me ligou e falou, João, tem um desafio, queria que você viesse aqui trabalhar comigo. Falei, olha, Otávio, é uma honra. Realmente, eu me desloquei do Rio de Janeiro, morei em Buzes um tempo, foi um tempo muito feliz pela magia daquela cidade. E aí eu toquei, basicamente, o meu trabalho foi dar continuidade ao que o Otávio estava fazendo. Assim como ele fez o plano diretor de Buzes, ele também implementou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, eu peguei um trabalho que o Otávio já havia iniciado e toquei para frente, no sentido de a gente conseguir ter as melhores condições. E, dali, eu vislumbrei algumas questões que eram muito importantes. Por exemplo, o tempo inteiro eu vi o Otávio doando muito para a cidade. O Otávio, eu vi casos do Otávio tirar do bolso para poder complementar uma obra. Então, isso aí é uma característica, assim, do nosso querido Otávio, que é homenageado. Outra questão também, fundamental, que eu queria citar aqui, é a questão, o Otávio fez uma lei, que era a lei do esgoto, a questão do esgotamento sanitário em Buzes, muito precário. E o Otávio fez uma lei e fez valer essa lei, que era para cada construção, em função do número de quartos, de construções comerciais, naturalmente, ou em número de quartos, ou em número de residências, quando se tratava de condomínio, o empreendedor, ele ficava condicionado a construir um X% de rede, que seria doada à concessionária, no sentido de ter uma abrangência maior da cobertura de esgotamento sanitário da área. Isso aí é uma questão que a gente fica muito ligado, ah, meio ambiente é só árvore, não. Meio ambiente é saneamento, meio ambiente é lixo, meio ambiente é saúde. E eu vejo muito essa visão, porque eu trabalho muito com a questão, a minha vida toda eu dediquei para a área ambiental. E foi um enfoque maior que o Otávio deu em Buzes, foi exatamente essa questão da tratativa com a questão ambiental, quer seja ela o que for. Outra questão que eu também quero destacar aqui do Otávio, já que eu comecei falando da generosidade, é que ele faz um trabalho social, junto então com a Kiki agora lá na frente. Eu vejo sempre, mas sempre vi o Otávio, ele ajuda todo mundo, é um cara que, independente dele conhecer, dele ter uma relação direta, eu vejo sempre as pessoas procurando o Otávio, e o Otávio não deixa ninguém com a mão no ar. Então é isso, é bastante justa, bastante pertinente essa homenagem que o nosso deputado está proporcionando aqui ao Otávio. E é isso, Otávio. Parabéns, você tem a minha admiração sempre. Parabéns, Otávio. Parabéns, deputado. Gostaria de também acrescentar a presença dos convidados da Adriana Tinoco Vieira, Bruno Barros, Carolina Calvente, Nelson Schiser, Maria Helena Alcuri, Maria Paula Santos Silva, Carlos Bandeira Estampa, Alberto dos Santos Silva, Maria Rosa Furtado, Cristiane Alves de Souza, Liliana Maria Estrada, Pedro Paulo Alqueres, Mirabel Prado, José Portinari Leão, Fernando Barros, Gil da Pessoa, Solange Medina, José Eduardo Furtado, Vitor Pinto Viana e Camila Raup. Gostaria agora de convidar a todos para assistirmos um vídeo com depoimentos de amigos e pessoas próximas ao nosso querido Otávio. Otávio, parabéns por essa homenagem que a Câmara Representativa do Povo faz a esse grande arquiteto. Você é um amigo querido que eu conheço há cerca de 40 anos, fiel, generoso e que eu acho a sua homenagem mais do que justa, porque você foi o responsável pela ordenação imobiliária de Buxo. Por isso, você tem o respeito de toda a população e todo o nosso carinho. Parabéns, meu amigo. Que Deus o proteja sempre. Otávio, meu irmão, o maior guerreiro que eu já conheci na minha vida pela luta, pela preservação de uma cidade como Búzios. Esse Búzios é o que é hoje, deve tudo a você, mais do que a qualquer outro ser humano. Eu sou testemunha disso. E agradeço a Deus por ter contado esses anos todos pela sua amizade, sua irmandade. Somos almas gêmeas, Deus. Conte sempre comigo. Parabéns. Beijo no coração. Otávio, eu sou testemunha do quanto você dedicou a sua vida para a preservação de Búzios. E hoje, se a cidade atrai milhares de turistas brasileiros e estrangeiros, o mérito é seu. Portanto, essa homenagem hoje é o reconhecimento da sua luta e o agradecimento por ela. Parabéns. Eu fiquei muito feliz em saber que o Otávio foi agraciado com essa medalha tão importante. Ela realmente é o reconhecimento de um trabalho de uma vida inteira na preservação dessa cidade maravilhosa que é a Armação dos Búzios. Aqui é uma coisa integrada à natureza até hoje. A gente deve muito disso a ele. Então, nada mais merecido do que isso. E entre várias histórias que ele tem, é uma muito interessante a da lei que não existia quando ele conseguiu segurar a construção do primeiro prédio aqui em Armação dos Búzios. É isso aí. Ele merece essa medalha. Ele dedicou uma vida a esse balneário. E todos nós, né, somos amigos do Otávio e estamos muito felizes em saber de Deus. Tá? Você vai estar sempre no meu coração. Um beijo. Parabéns, irmão, por essa homenagem hoje recebida. Búzios, búzios sempre na sua vida. O jovem, o estudante e o arquiteto. Beijos, da sua irmã. Querido amigo, irmão, há mais de 70 anos. É uma grata satisfação com participar desta merecida homenagem que lhe presta a Alerj. Registro alguns momentos notáveis de sua rica história com e por Búzio. Sua infância e adolescência nos idos de 50, 60, forjaram a sua alma buziana. O projeto da casa de sua saudosa mãe, Dona Bebete, na Praia do Canto 67, 68, representou as primeiras linhas do consagrado estilo buzio. Sua participação quando da emancipação em 1995 da elaboração da lei orgânica consolidando os conceitos e regras do qual é um fiel guardião. A coordenação do PDDU em 2005, 2006 em vigor, o qual considero um primor na medida em que não só assegura a identidade de Búzio na península, como estabelece as condições básicas de desenvolvimento fora dela, potencializando e integrando importantes áreas e equipamentos privados em operação. Tavim, sempre com um olhar à frente para Búzio. Apenas quem frequenta Búzio desde a década de 1960 tem noção da dedicação e da paixão de Otávio Rajagabak pelas cidades, então sítio de pescadores em terceiro distrito de Cabo Freio. Ao longo de seis décadas tem se dedicado à preservação da cidade por suas principais características e com esse objetivo ainda jovem como vereador deu existência à norma limitando as construções a dois hadares. Desde então elaborou por iniciativa e honros próprios inúmeros projetos arquitetórios e urbanísticos, lutando para a sua implementação pelos sucessivos governos municipais o que nem sempre conseguiu por motivos e interesses políticos. Conhecido como xerife de Búzio Otávio nunca desistiu de combater a degradação da cidade e continua nessa luta causa primeiro da sua vida. Otávio já é parte relevante da história de Búzio e não há homenagem comparável ao seu amor pela cidade. Conheci e convivi com Otavinho por mais de meio século e posso testemunhar de sua grandeza humana também de como ele se entregou de corpo e alma a uma causa nobre e bela o amor a uma cidade a todos que nela habitam e a natureza onde ela respira. O conheci ainda estudante de arquitetura projetando e construindo sua primeira casa na praia João Fernandes. Aquele rapazinho já visionário se tornaria o arquiteto de Búzios o Davi que enfrentaria com prestemor e pertinácia o Golias da especulação do egoísmo e do descaso. Poucas comendas conheço tão justas e meritórias como esta medalha tiradentes que hoje lhe é otorgada. Muito feliz em participar dessa justa e merecida homenagem. Otavio desde cedo travou uma luta intensa pelo desenvolvimento e preservação de Búzios. Criou o estilo arquitetônico que cravou Búzios no centro do mapa mundia do turismo. Quem dera outros soubessem da importância da arquitetura para um destino turístico. Otavio é um guerreiro de luz que transcende tempo e espaço e deixa sua marca de beleza descrição e conforto por onde passa. Eu só tenho a agradecer a Otavio e seu inquilino por estar em nossas vidas. Muito obrigada, amigo. Parabéns, um grande beijo. Meu amigo Otavio, o príncipe da ponta da sapata, aqui fala o seu amigo ausente, infelizmente, no dia de hoje, no dia de uma homenagem merecida a você que tomou conta com tanto carinho e tanto cuidado do nosso Búzio. Eu sou testemunha disso durante os anos. acompanhei de perto o seu trabalho não só arquitetônico, não só de manter a arquitetura, o estilo de Búzio, ter criado esse estilo, ter divulgado, mas também o trabalho social, projetos que você realizou para tanta gente necessitada, os investimentos que você pagou do seu próprio bolso para melhorias na cidade, o trabalho social com postos de saúde, a construção de delegacia, são os testemunhos dessa homenagem merecida que você está recebendo hoje. Meus parabéns, meu irmão. De todos nós que desde criança vão aos Abúzios, o meu amigo Otávio foi quem, através da arquitetura, deu o padrão de construção e criou as leis de ocupação do solo de Búzio. Postos de saúde, ambulância, delegacia, escola, luz, água, esgoto, calçamento, lagoas, praças, tantos projetos feitos, tantos desses doados. E quantas outras doações diversas fez a população, sempre com a mão estendida, sempre tão generoso, uma luta insana pela preservação do estilo arquitetônico, com certeza um dos seus maiores legados, um dos maiores patrimônios de luzes. Otávio, um doador de sonhos, parabéns por esse merecido reconhecimento. É um privilégio ser sua mulher. Você é uma inspiração de vida. É chegado o momento solene de entrega da medalha Tiradentes, a mais alta comenda dessa Casa Legislativa ao senhor Otávio Raja Gabaglia Moreira Pena, pela sua trajetória no planejamento urbano e desenvolvimento de projetos que preservam o estilo arquitetônico tornando sua marca registrada e que hoje se faz presente em casas espalhadas por todo o Brasil e exterior o estilo Búzios. Com a palavra, vou homenagear. Vamos, bota a presenting a medalha. Opa. 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 Obrigado. Alô. Senhor presidente, senhoras e senhores, meus amigos. Eu não sabia que vocês se uniram para me forçar a fazer um teste ergométrico. Meu coração explodiu. Esse vídeo, esses depoimentos, isso foi uma surpresa para mim. Kiki, a mulher das surpresas. Eu não tenho palavras, eu normalmente falo tanto, mas vou tentar, vou tentar. Em primeiro lugar, meu amigo Gustavo, eu vou me dirigir ao deputado Gustavo Schmitt. Peço a Vossa Excelência autorização para estender a honraria que Vossa Excelência e a Casa me fizeram a todos que me acompanham desde o início nessa jornada de defesa e de busca de concretização de um sonho. Queria que todos soubessem que muito da minha vida profissional e atento a Búzios, a maior parte desse tempo, isso é um lar, 60, 60 e poucos anos, eu fui acompanhado de pessoas que generosamente me corrigiram, me ajudaram, executaram planos que nós pensamos juntos. Em resumo, isso vale para muitos dos que falaram aqui, muitos dos que já não estão entre nós. Os pescadores que me passaram o seu conhecimento básico, os chefes de obra, gente como André, Leleide, Galinho e por aí vai, eu poderia falar duas horas aqui sobre esses nomes. Eu tenho uma boa memória e tenho uma enorme gratidão a eles. Então, se Vossa Excelência me autorizar, estendo essa honraria a esses, que são os parceiros, os verdadeiros construtores do Búzios de hoje. E para não me alongar, essa casa me deu, com essa medalha, uma legitimidade que me faltava para terminar a minha obra, a nossa obra. Eu era aquele chato, hoje eu sou aquele chato, que chega querendo impor, mas nunca com violência, nunca com nada disso, com bom senso, com alegria, com a tentativa explicada do ponto de vista de quem interfere na casa do outro. E muitas e muitas vezes, essas pessoas mudaram a posição, porque há uma lógica embutida no plano de transformar Búzios naquilo que nós gostaríamos que fosse, um paraíso que junta harmonia arquitetônica com proteção ambiental e beleza de paisagem. Muitos lugares do Brasil têm igual beleza, talvez até alguns muito maior beleza, e de um modo geral estão abandonados e destruídos. A legitimidade que Vossa Excelência e a casa me concederam com essa medalha me permitirá lutar mais um pouco para incutir algum bom senso na proteção de Búzios, na proteção das áreas ambientalmente sensíveis e potencialmente maravilhosas para a implementação do turismo, que gera a riqueza por nós buscada. Falo especificamente do Parque de Costas para o Sol. Espero, então, Excelência, ter sucesso em mais uma luta que inciteia a partir de agora. Obrigado. Finalizando, eu gostaria de agradecer a presença dos amigos, familiares e demais convidados. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para essa sessão solene, como principalmente o cerimonial da LERJ, seguranças, bombeiros, toda essa equipe que trabalha incansavelmente nesse prédio para tornar tudo isso possível dia após dia. Tenha a plena convicção de que essa medalha, mais do que nunca, Otávio, é merecida por toda a tua história de vida e, principalmente, por tudo que você fez por Búzios, por essa importante cidade turística do nosso Estado e, com certeza, do nosso país. Muito obrigado a todos e declaro encerrada a sessão. Obrigado.